Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Tô falando baixinho porque ainda não é nem 7 horas da manhã Só que já tem gente acordada aqui Essa aqui já tá acordada, porque a Aline tá dormindo E hoje eu tenho um exame pra fazer da curva glicêmica E mais 10 exames e a minha irmã vai comigo porque não é bom ir sozinho, né? Porque além de eu fazer esse exame da curva glicêmica, você tira sangue 3 vezes E eu vou fazer mais 10 tipos de exame Que são exame de sangue, exame de urocultura, um monte de trem HIV, exame de rotina da gravidez E aí eu tô morrendo de medo, tô fanha É porque deu uma gripadinha, mas foi só gripe, tá gente? Viz teste de covid, não tem nada de covid não, vai ser uma gripezinha mesmo E eu tô com medo, porque esse exame de curva glicêmica Todo mundo fala que é horrível, todo mundo fala que é ruim, que o líquido é horrível A minha irmã já fez, já fez 3 vezes já E o dela deu ruim as 3 vezes que ela deu Diabetes Ela deu diabetes nas 3 vezes, diabetes gestacional Então esse exame é pra gente saber se eu vou dar diabetes gestacional ou não Eu tô meio com receio de fazer o exame e do resultado Porque eu como muito doce, né? Então eu tô com medo de dar diabetes E é uma coisa que eu não consigo controlar Consigo controlar, mas a minha médica não me cortou totalmente de comer doce Ela falou que eu tinha que diminuir bastante, mas uma vez ou outra eu poderia comer Só que a minha vez ou outra era direto Então a gente tá indo lá agora fazer esse exame de problema glicêmica Vou levar vocês comigo e vamos ver o que vai dar, né? O resultado eu não sei se sai hoje Se sai hoje? Não Demora muito Uns dois e três dias Ixi, então vocês vão saber Vamos ver Chegar lá, vou perguntar tudo a moça E aí a gente tá indo agora Já tô meio atrasada Tinha que estar lá às 6 e meia Pra abrir ficha Mas como já tem ficha É só fazer o exame Então eu vou chegar lá umas 7 horas Que é o horário que eu marquei E vamos ver que horas que eu vou sair de lá Porque eu vou fazer um monte de exame, né? E todo mundo fala que esse exame também demora horrores Então qual são os tempos ali? Minha irmã já tá pronta Eu acabei de tomar um banho Tô de jejum Tô de jejum desde ontem Às 11 da noite Porque tem que ficar E aí Vamos lá pra ver o que que vai dar Nossa, isso tem isso aqui Meu pé tá inchado? Não tá cabendo no pé? Ah, esse exame Ele é assim, ó Você tem que tomar uma garrafinha De 600ml Mais ou menos De um líquido Todo mundo fala que é um líquido muito doce E você não pode vomitar E tem que tomar em 30 minutos Se você vomitar Tem que começar tudo de novo E se você tomar em mais de 30 minutos Tem que começar a tomar tudo de novo Você acha que a gente ainda vai vomitar, meu bem? Não Não Não? Porque você não vai dormir mais? Nem Não Não Ah, tá coçando Não Chegamos aqui na clínica Vou mostrar pra vocês Tanto de exame que eu preciso Vou dar glicose Hemobrena TSH Tepatuleira Vitamina Tepsoplasmose HR TRL Urina Urina Uricultura Fome e feitina Agora eu vou dar essa salinha aqui Pra poder guardar Que eu acho que agora vai mudar o negócio de glicose Esse ano Gente, já entrei Já colhi todos os exames de sangue Que tinha que colher E ó Tô com o cateter Aqui que fala E também Já tomei o negócio Vou mostrar pra vocês Vou falar a minha experiência Ele é um líquido doce Só que é bem tranquilo de tomar Parece uma Sprite sem gás E aí Foi super tranquilo Não limitei Só me deu agora uma moleza Acho que a pressão baixou Por causa do açúcar E aí a pressão acho que baixou E agora tem que esperar uma hora Pra poder tirar sangue de novo E depois eu espero mais duas horas A moça daqui foi super atenciosa comigo Ela falou assim Que tem médicos que pedem pra pessoa tomar remédio Antes de vir Um remédio que pode né Tomar ter a glicose Pra você poder não vomitar nem enjoar E dizem que quem passa mais mal É quem tá enjoando mais Porque como ele é muito doce Ele acaba te deixando um pouco enjoado O meu foi de limão Eu achei super tranquilo De verdade Não tô falando demais Mas foi super tranquilo tomar Deu quatro copinhos Aqueles copinhos descartáveis Assim de Descartável Com aquele branquinho E aí eu tomei quatro copinhos E foi tranquilo Eu também não fiquei assim ó Não Já meti logo E já disse logo pra garganta É tá bom Eu acho que também Porque tem gente que acha ruim Porque toma em jejum né Você tem um tamanho de jejum de oito horas Agora esperar Então é o que fazer Ó Tá chorando de toberosa glicose Sabor limão Que é das 20ml Testado que não avisa Tudo certinho E ela é geladinha Tomei tudo Gente eu falei pra vocês Que hoje eu ia tomar vacina também né E aí a moça veio aqui em casa É o pessoal da BIP E aí eles preparam tudo na sua casa Tudo higienizadinho Tudo bonitinho Tá preparando tudo ali Depois eu vou mostrar pra vocês Eu vou tomar duas É a da gripe E a DTPA Eu tomei o fã Tem algum problema Tomar da gripe? Você não pode estar com febre Não, febre não Você tá tomando corticóide? Não Não, não E eu falei pra ela Que eu tô morrendo de medo né Mas ela falou Que tem alguns dispositivos Que fazem aliviar a dor Isso Você falou? Isso mesmo Tá Então vamos ver como que vai ser aqui Celinha vamos tomar um? Não Não? Aí ela traz um aparelho Que já vem carregando no carro Aí ela chega na sua casa Põe na tomadinha também Só pra tá ligadinha ali ó Isso aqui é onde fica as vacinas né? É É a câmera Hum Aí fica aqui dentro Ela prepara tudo E aí depois só coloca Nossa tem tanto tempo que eu não tomo vacina Que eu não sei nem o que é a dor da vacina Olha isso Esse é o buzz Ele vibra Aham Limite vibrações E vem com uma azinha de gelo Tá Então a gente encaixa a azinha aqui de gelo Aham E coloca no local onde vai aplicar a vacina Tá O gelinho vai adormecer o local Aham E a vibração vai fazer com que você relaxe o músculo Tá Depois eu troco a vibração da abelhinha Tá E coloca aqui ó Nessa região Aham Então vai emitir vibrações pro cérebro E vai te confundir na hora que você aplicar Ah que legal Entendi E esse aqui é o pique-lux Tá Tem esses pontinhos aqui Que na hora que eu aplicar Eu vou fazer uma pressãozinha assim ó Ah Então vai te confundir Não vai saber a hora que eu tô com a dor Ah onde é Tá Será que vai doer? Vai, deixa eu ter Eu tô nervosa vai Vou mostrar aqui as vacinas Essa aqui é a trícice bacteriana Tá Tá Então é difiteria, testa, no hipertussis Tá A partir de 4 anos Será que é o adulto, né Que a gente chama É uma aplicação intramuscular Essa é a da gripe Ela vem em 4 cilindinhas A gente só abre e tira a sua Aí eu vou preparar tudo Essa aqui é da gripe Ela é intramuscular Então vai Então tudo vai no músculo Tudo vai no músculo Tá Então é um pouquinho mais profunda Essa aqui é a da coisa, gente Da Tríplice A tríplice Nossa senhora Tríplice E essa aqui é a da gripe Aí aqui ela vai abrir e tirar a minha E essa aqui é toda uma só, né Isso, ela tá bem prontinha Tá Só põe uma agulha Tá E a Estelinha vai tomar uma depois Vai não, né Tem algum braço que dói mesmo? Não tem nada Não, o que a gente pode fazer É a tríplice Que dói um pouquinho mais Porque ela tem o tétano Você vai ficar com o braço um pouco mais pesado Mais dolorido A gente pode aplicar no esquerdo Então a gente aplica na esquerda E a da gripe a gente aplica na direita Porque ela é menos dolorida Tá As duas Você vai sentir a dor local Tá Dor local Inchaço Vermelhidão Mas a do tétano Ela dói um pouquinho mais Então você vai sentir o braço mais pesado Eu vou chorar Como é que chora com essa vergonha, acredita? Ai, Jesus Vai de meu jardim Vai no seu tente, tá bom? Vamos começar pelo que dói mais, né? Começa pelo que dói menos É Sério? Pra gente ficar livre logo Porque o que dói mais Você quer que comece pelo que dói mais? Geralmente faz pelo que dói menos Pode ser que dói mais Vou pôr a abelhinha primeiro Então pra relaxar Tá Agora vamos mudar, tá? Vibração Vou prender aqui na sua boca Não, mas se você for que dói mais Você pode dar umas 10 aí Falei, é real? Dói nada A minha doeu, foi depois Essa aqui não doeu nada A minha doeu ainda nem sentiu, acredita? Não doeu, gente Eu tava morrendo de medo de doer Sei que eu ia até chorar, mas doeu não E essa toma só uma vez, né? Também Toma uma vez Também Tem força de reforço Tá E tem alguma criação? Criação? Dor local Inchaço Vermelhidão Vai ficar com o braço pouquinho pesado Pode dar um pouquinho de dor de cabeça A da gripe eu posso gripar? Não Não? Claro que não é dinheiro É, na Estelinha Claro que não, né? Aí ela vai me dar um cartãozinho de vacina Porque eu não tenho cartãozinho de vacina Pronto, vacinei Não doeu nada Aí ela me deu dois gelinhos Pra pôr Um do lado, um do outro Se caso comece a doer Ela falou Pode ser que doa Pode ser que fique vermelho ao redor E aí ela me deu um atestado de bravura Ó Parabéns pela coragem Agora você faz parte do time Bip Não tenho medo de agulha Aí tem historinha aqui atrás O que você achou, Dada? De não ter chorado? E aí ela fez o meu cartão de vacina também Que é Com a Tríplice 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 Bacteriana E a gripe E aí colocou aqui as vacinas que eu tomei Então é isso Vacina tomada Agora ela falou que tem que ver Ela falou que tem que ver com a minha médica Pra ver se minha médica vai pedir uma segunda dose ou não Mas tem médica que pede Tem médica que não Ela falou que tem que ver com a minha Pra ver como que vai ser Então hoje foi isso Fiz também as vacinas Fiz todos os exames Agora espero o resultado ficar pronto Fica pronto só amanhã Ah, e vai faltar o Lucas tomar Porque o Lucas tem que tomar essa DTPA também Só que como ele não tá em casa Ele acabou não tomando Porque ele não tá em casa, né? Então agora é Só isso pra ele voltar Pra ele poder tomar também Meus amores Já estamos no outro dia Os resultados dos meus exames já saíram Eu já mandei pra minha médica E tá tudo bem Eu não tenho diabo aqui Estacional Deu tudo certo Eu mandei pra ela Ela falou que tá maravilhoso Meus exames Então graças a Deus Deu tudo certo Graças a Deus Que tá tudo bem Com o nosso Pocoyoquim aqui Olha que tamanho, gente Esse menino tá muito grande Deu mamãe Mas enfim Fiquei muito feliz Muito orgulhosa Porque Nossa, eu andava com medo De dar diabete estacional Porque eu sou muito doce, né? Mas graças a Deus Não deu Deu tudo certo Alívio Obrigada, Jesus Obrigada E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o seu like Que me ajuda demais E No próximo vídeo Teremos uma surpresinha Que eu não vou contar pra vocês Aqui agora Mas Teremos uma próxima surpresinha Aí no vídeo de domingo Então não perca o vídeo de domingo Pra você poder ver também E é isso Até o próximo vídeo Até o vídeo de domingo Beijão vocês Fiquem com Deus Tchau